olá olá meus amigos e minhas amigas esse é o canal lucros por roça peixes e plantas para quem ainda não me conhece está chegando agora no canal me chamo Evaristo hoje trazendo aqui para vocês aqui as minhas pitaias em vaso aqui na minha laje nessa cidade são 11 vasos de pitai as variedades aí só relembrando tem vídeo aí eu mostrando mas vamos só relembrar aqui nós temos Adelaide, Coni Maia, Pink Panda, Paloura, Vermelha Colombiana, Boreal Red, Gold Austrália, Gold Israel, Gold Shield, Imperial, Dark Star e tem outra do lado de lá que é a Vietnames White e reapresentando novamente as variedades que a gente tem aqui na nossa laje mas o objetivo desse vídeo hoje é compartilhar a colheita dessa pitaia aqui meus amigos essa é esperada acho que por todos que plantam a expectativa é grande de colher essa pitaia diferenciada e qual pitaia é essa, Evaristo? essa pitaia meus amigos, minhas amigas é a famosa paloura, paloura do Equador então ela já está madurinha a gente protegeu aqui com um saquinho porque os manganjá estão detonando aqui nossos pitais então a gente tem que se virar não deu muito grande não, mas está valendo ela não está 100% madura mas a gente já vai fazer a colheita dela olha, vejam vocês, não sei se deu para pegar mas passou já um manganjá aqui por perto doido para saborear a pitaia paloura antes de mim então a gente vai fazer a colheita dela com cuidado porque essa paloura aqui, essa pitaia tem uns espinhos aí são os espinhos fáceis de tirar, só de a gente passar assim a faquinha e ela já vai cair então a gente vai dar um breve pause que é para a gente não se machucar e já já a gente volta para mostrar a paloura e quem sabe até já degustar e compartilhar com vocês, então não sai daí não que já já a gente volta prontinho meus amigos, está aqui a nossa mini paloura, é pequena mas representa bastante para a gente para quem gosta de pitaia e é uma pitaia bastante famosa e dizem que também é muito saborosa eu não vou degustar ela agora não porque ainda está um pouco verdosa desse lado de cá e a gente vai deixar alguns dias para ela atingir o seu grau máximo de maturação mas queria compartilhar com vocês essa alegria aí de a gente colher uma pequena mas bem assim bem esperada, com muita expectativa e muita felicidade colhendo essa paloura então meus amigos, meus amigas, vamos ficando por aqui desde já deixando aquele forte abraço quem estiver gostando aí do vídeo, dá um like, quem não é inscrito vem para o lado de cá fazer parte dessa família lucros por rosa, peixes e plantas então até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser porque vamos em frente meus amigos, sempre! e parle aí e... e aí e aí